Quem já sentiu o choque até hoje tem um trauma, torcida bicolou O tremor na arquibancada, bandeiras tremulando muito sinalizador Ei, remocinha, teu pesadelo chegou Na arquibancada é o terror, torcida bicolou 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 Quem já sentiu o choque até hoje tem um trauma, torcida bicolou O tremor na arquibancada, bandeiras tremulando muito sinalizador Ei, remocinha, teu pesadelo chegou Na arquibancada é o terror, torcida bicolou 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 Tudo estava normal e aí o pai santo apareceu O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu e eu estou apaixonado por você Foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer O papão foi chegando e foi me constando e por ele eu largo tudo Pra ver meu papão jogando, meu papão ganhando Eu largo tudo Ouvi a fiel cantando, meu papão ganhando Eu largo tudo Eu largo tudo Eu largo tudo Tudo estava normal e aí o pai santo apareceu O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu e eu estou apaixonado por você Foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer O papão foi chegando e foi me constando e por ele eu largo tudo Pra ver meu papão jogando Pra ver meu papão jogando, meu papão ganhando Eu largo tudo Eu largo tudo Eu largo tudo Tudo, tudo O papão foi chegando e foi me constando e por ele eu largo tudo Eu largo tudo Pra ver meu papão jogando, meu papão ganhando Eu largo tudo Eu largo tudo Eu largo tudo Ouvi a fiel cantando, meu papão ganhando Eu largo tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Maior da capital é nóis, a firma é forte O nós sacode, somos da maior do norte maior da capital, é nós! A firma é forte, O Nois Sacode somos da Maior do Norte. Mayor da capital, é nós! A firma é forte! O Nois Sacode somos da Maior do Norte! Maior da capital, é nós! A firma é forte! Maior da capital é nós, a firma é forte Maior da capital é nós, a firma é forte No estilo das antigas agora eu vou falar Sou da TUTB, a maior do meu parar Desde 89 nosso bonde dominou O terror, essa galera é bicolor 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 No estilo das antigas agora eu vou falar Sou da TUTB, a maior do meu parar Desde 89 nosso bonde dominou O terror, essa galera é bicolor 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 A minha sina é torcer pro papão Minha alegria, razão do meu existir Uma energia que me faz sacudir Pra ti eu canto só pra te fortalecer Meu pai sendo tradição Meu pai sendo tradição Sempre vai ter Eternamente campeão dos campeões Eu sou bicolor Sou de coração Sempre vou torcer Não importa a divisão Eu nunca vou te abandolar Onde tu jogas eu Tô lá Com o terror, essa galera é bicolor O terror, esse amor Bicolor O terror, esse amor A minha sina é torcer pro papão O terror, esse amor Minha alegria, razão do meu existir Uma energia que me faz sacudir Pra ti eu canto só pra te fortalecer Meu pai Sandu, tradição sempre vai ter Eternamente campeão dos campeões Eu sou bicolor, sou de coração Sempre vou torcer, não importa a divisão Eu nunca vou te abandonar Onde tu jogas eu, tô lá Papão é meu eterno amor Nicolô, Nicolô A minha sina é você do papão Minha alegria, a razão do meu existir Uma energia que me faz sacudir Pra ti eu canto só pra te fortalecer Meu pai Sandu, tradição sempre vai ter Eternamente campeão dos campeões Eu sou bicolor, sou de coração Sempre vou torcer, não importa a divisão Eu nunca vou te abandonar Onde tu jogas eu, tô lá Papão é meu eterno amor Nicolô, Nicolô Onde tu jogas eu, tô lá